Oi, pessoal! Cadê minhas Motomamis? Gente, acabou de sair o videoclipe de Despecha, uma música viral da Rosalia, né? Aqui no Brasil, chegou a estrear no Top 10 do Spotify. Eu já fiz o react do áudio, se vocês não viram. Aqui no canal tem uma playlist da Rosalia, onde vai estar todos os reacts que eu já fiz dela, tá certo? Então vamos lá conferir o videoclipe desse hino, né? A música é muito boa, muito dançante. Eu peço vocês que deixem o like de vocês. Eu convido você que não está inscrito no canal a estar se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá conferir o clipe de Despecha da Rosalia, vamos lá. Despecha. Ah! A gata em cima de vários cubos de gelo. Ela deve estar muito quente, viu? Caraca! Que pareia linda! Ok, Rosalia! Rosalia é toda polvão aqui, adoro! Gente, ela foi pro meio do mar. Rosalia, cuidado! Olha! Todo mundo curtindo o Hit! Hit do verão, né, gente? Da Europa. Do mundo, né? Olha! E essas coxas! Porque a gata é do mar, viu, gente? Olha que linda! Ela está muito fofa aqui nesse clipe, toda polvão. Mergulhou! Mergulhou! Caraca, todo mundo curtindo o som Gente, o clipe tá muito fofo Tá um clima de verão bem gostoso E Rosalia tava no meio do polvão Todo mundo curtindo o som dela Junto com ela O clipe tá muito lindo A praia onde ela gravou o clipe tá muito linda Amei, gente Ela tá muito fofa Adorei quando ela colocou aquelas conchas do mar em cima dela Ficou muito fofo Ficou muito lindo E eu amei Gente, deixa o like de vocês, tá certo? Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos Até o próximo vídeo Ah, deixa nos comentários, tá certo? O que é que vocês acharam do clipe Tchau 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 Tchau